Olá minha gente, meu nome é Jão, Victor Casimiro, Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Gente, eu tô de volta com o quadro Aviso Cinema Geral. E gente, no aviso de hoje eu vou falar sobre as novas novidades do live action de Adam e o Vagabundo. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. Especulava-se que o live action de Adam e o Vagabundo produzido pela Disney usaria efeitos especiais para criar os protagonistas e os outros cães que compõem o elenco principal de personagens. Mas parece que este não é o caso. Em entrevista ao Collider, o ator Thomas Mann contou que a produção usou cães de verdade para gravar as cenas, além de ter confirmado que o filme será uma história de época sem modernização. Naturalmente, serão usados efeitos especiais nas bocas dos cães para que possam ser capazes de falar. Janice Terex irá dublar o Vagabundo, enquanto Teresa Thompson dará a voz à dama no filme live action dirigido por Charlie Bean. Benedict Wong, de Doutor Estranho, Ashley Jessen, de Extras, Kersen Clemons, do vínculo filme solo do Flash e Thomas Mann, de Projeto X, completam o elenco. O novo filme de Adam e o Vagabundo vai estrear diretamente no serviço de streaming da Disney, o Disney Play, que será lançado em 2019. Ainda não há previsão de estreia para Adam e o Vagabundo. E gente, e é só isso, gente, mete o dedo nesse like, porque esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E gente, ó, mais uma coisa, se você não meter like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E gente, obrigado por assistir esse vídeo, até mais e tchau!